Hoje nós vamos conhecer a história de uma garotinha que estava com 7 anos e estava se divertindo em um cassino até que as coisas tomaram um rumo assustador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 25 de maio de 1997, Sherry Everson, que estava com 7 anos, foi visitar o Prime Madonna Resort & Casino, com seu irmão Harold, que estava com 14 anos, e seu pai Leroy, que adorava jogar em cassinos. Leroy era cauteloso e não gostava de deixar seus filhos com babás. Então era comum que a família fosse em cassinos quando ele ia jogar do outro lado da fronteira de Nevada. Isso tinha se tornado uma espécie de tradição familiar. Então, nas primeiras horas do dia 25 de maio, eles já estavam no hotel e cassino localizado em Prynne, em Nevada, uma cidade desértica a cerca de 64 quilômetros de Las Vegas. A família morava em Los Angeles, então eles tiveram uma viagem até o cassino. Quando chegaram no local, Leroy informou o Harold que ele estava encarregado de Sherry's, e então deu a ambos 5 dólares para jogarem nos fliperamas que tinham no local. Depois disso, Leroy foi para o cassino e passou horas bebendo e jogando. O homem era viciado em jogos, e isso ficou muito claro naquela noite, quando os seguranças do local falaram com ele várias vezes que seus filhos estavam caminhando sozinhos pelo local. Mas ele não se importou com isso. Os seguranças tiveram que levar de volta a menina de 7 anos até seu pai, incluindo uma vez que ela e Harold atravessaram a rua para o cassino de Buffalo Bill. Leroy ficou furioso depois que Harold não conseguiu cuidar da irmã. E mais tarde, um segurança lembrou-se de Leroy cerrando o punho e gritando Eu deveria te matar, para Harold, perto das máquinas de jogos. Então depois disso, Sherry's e seu irmão desceram para o fliperama. Agora a garotinha estava se aventurando em torno das máquinas, que chamavam muito a atenção por suas cores. Em um momento ela perdeu o irmão de vista, e ficou sozinha mais uma vez, caminhando entre as máquinas e as pessoas que estavam no local. Em algum momento durante a noite, dois jovens que estavam por lá, observaram a criança sozinha. Seus nomes eram Jeremy Strohmeyer, de 18 anos, e David Cash Jr., de 17. Os jovens estavam no local naquela noite acompanhados pelo pai de David, mas também se afastaram dele por um tempo. Assim como Leroy, David Cash estava mais preocupado com os jogos, e não percebeu que seu filho e amigo tinham se afastado. Assim, o que deveria ser apenas uma breve parada no cassino, rapidamente se transformou em um jogo de pôquer, depois outro. Os dois alunos do Hoodwell Wilson High School decidiram passar o tempo jogando nas máquinas, mas logo ficaram entediados. Em seguida, Jerry começou a conversar com uma garota de 16 anos. Ele exibiu a identidade falsa que tinha usado para comprar álcool, mostrou que tinha um piercing na língua e puxou sua camiseta revelando piercings em seu mamilo. Jerry impediu a ela seu número de celular, mas a garota achou ele muito assustador. Ela conseguiu enrolá-lo e não passou o seu número e, por sorte, conseguiu sair de perto dele. Eram 13h30 da manhã, e Jerry Severson estava sem seu irmão. Ela já estava muito cansada nesse momento. Seu irmão de 14 anos estava em outro lugar no cassino, e seu pai estava jogando caça-níqueis no andar de cima. Para se distrair, a criança de 7 anos estava brincando de jogar papel molhado e amassados, quando um papel atingiu Jeremy. O Jeremy, então, pegou esse papel molhado que caiu nele e jogou de volta nela. Com isso, a garotinha saiu correndo e o Jeremy começou a persegui-la dentro do cassino. Por volta das 4h da manhã, uma câmera de segurança mostrou Jeremy interagindo com Sherry's e explicando a ela que eles poderiam jogar uma divertida brincadeira de esconde-esconde. Jeremy disse à garotinha que o único lugar onde ela poderia se esconder é dele e ficar segura era o banheiro feminino. Com a impressão de que eles estavam apenas se divertindo, Sherry's seguiu suas instruções e correu para o banheiro feminino. Poucos minutos depois que ela correu para dentro, Jeremy foi até o banheiro feminino e olhou em volta para ver se tinha alguém por perto. Dentro do banheiro, Sherry's ainda acreditava que eles estavam apenas jogando um jogo inocente. Eles jogaram mais papel molhado um no outro e Sherry's jogou uma placa de piso molhado nele, o que o deixou com raiva. Em meio à diversão, David entrou no banheiro para ver o que estava acontecendo. Quando ele espiou para dentro, viu Jeremy empurrando Sherry's com força para dentro de uma das cabines e colocando a mão sobre sua boca. Jeremy manteve a palma da mão pressionada firmemente sobre os lábios dela enquanto agredia sexualmente. Em uma reviravolta ainda mais chocante, David foi até a cabine ao lado da deles, ficou em pé no vaso sanitário para ter uma visão melhor e observou a agressão se desenrolar por alguns minutos, sem fazer nada. Minutos depois, a câmera de segurança filmou David saindo calmamente do banheiro. Poucos segundos depois que David saiu, algumas mulheres entraram naquele mesmo banheiro. Jeremy ainda estava lá dentro com a mão fortemente sobre a boca dela. Sherry se agitava os braços freneticamente tentando recuperar o fôlego, mas ele estava determinado a sufocar. Quando as mulheres saíram sem perceber o que estava acontecendo no banheiro, ele mudou suas táticas violentas de sufocamento para quebrar o pescoço dela. Sua raiva contra a criança indefesa não terminou por aí. Depois de tirar a vida dela, ele deixou o corpo da criança em cima do vaso sanitário. Vinte minutos depois de Jeremy ter seguido Sherry até o banheiro, ele saiu do local e foi até o seu amigo David e confessou tudo o que tinha feito. Os dois garotos saíram do hotel calmamente como se nada tivesse acontecido. Gritos ecoaram por todo o cassino, quando uma pessoa encontrou o corpo já sem vida da criança dentro do banheiro. O pai dela e o segurança tentaram reanimá-la, mas ela já havia falecido. Enquanto isso, Jeremy e David permaneceram no estacionamento, tentando flertar com duas novas garotas. Apesar de ser uma testemunha completa do ataque e ouvir a confissão detalhada de Jeremy, David nunca relatou o crime à polícia. Uma investigação começou e a polícia precisava identificar aqueles dois jovens que foram vistos nas câmeras de seguranças. As autoridades então liberaram o vídeo ao público para ver se alguém conseguia identificá-los. Dois de seus amigos de Long Beach, na Califórnia, reconheceram a identidade de Jeremy e chamaram a polícia. Agora os dois jovens já tinham voltado para a sua cidade e a culpa estava começando a tomar conta de Jeremy. A pressão do assassinato de Sherry's estava o consumindo mentalmente. Como resultado, ele tentou uma overdose de seu remédio para transtorno de déficit de atenção, tomando 37 cápsulas. Sua tentativa de acabar com sua vida falhou e ele foi preso, três dias após o crime. Ele até tentou fugir de sua casa quando os policiais chegaram, mas foi pego. Um jato particular se ofereceu para extraditá-lo de volta a Primm, em Nevada, porque todos os voos comerciais se recusaram a transportar um assassino de crianças. Depois de preso, detetives revistaram seu computador e encontraram pornografia infantil e outros atos sexuais extremos. Mais tarde, ele confessou à polícia que queria experimentar a morte e admitiu fantasiar sobre sexo com garotas jovens. O detetive Ramos falou sobre a confissão de Jeremy, dizendo Ainda tenho a fita da confissão dele. Ele fala sobre isso como se estivesse contando como foi seu dia. Não há emoção. Ele é apenas monótono. Ele nem ficou nervoso. Ele disse que ela ainda estava respirando. Ele me disse que colocou a mão esquerda, sob o maxilar dela, a mão direita na parte de trás do crânio. E ele simplesmente quebrou o pescoço dela, como você vê na TV, completou o detetive. Ele foi finalmente acusado de assassinato em primeiro grau, sequestro em primeiro grau e agressão sexual de menor. O advogado de defesa de Jeremy era Leslie Aberson, que representava muitos clientes de alto perfil. Jeremy alegou que estava sob efeito de álcool e drogas no momento e não se lembrava de ter cometido os crimes. Foi até sugerido que talvez a testemunha, o David, o amigo, tivesse sido de fato quem assassinou Sherry's, já que Jeremy alegou não ter nenhuma lembrança de suas ações. E a testemunha foi quem realmente lhe contou o que o viu fazendo no banheiro naquela noite. Seu advogado de defesa falou sobre sua infância e foi revelado que ele foi adotado e que seu pai foi para a prisão e sua mãe entrou e saiu de várias instituições de saúde mental. Os pós-adotivos de Jeremy ficaram absolutamente devastados com as ações de seu filho. Ao mesmo tempo que eles sentiam raiva da agência de adoção por não revelar detalhes cruciais sobre os pais biológicos de Jeremy. O jovem estava agora enfrentando uma possível sentença de morte pelo assassinato. No último minuto, Jeremy aceitou um acordo judicial e foi condenado a quatro penas de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. A mãe de Sherry Severson pediu que David Cash Jr. fosse acusado como cúmplice de assassinato. Mas os investigadores disseram que não haviam evidências suficientes ligando ao crime, porque em Nevada, na época, não era considerado ilegal testemunhar um crime e não denunciá-lo. David Cash Jr. nunca foi acusado de nada relacionado ao assassinato. O David disse ao Los Angeles Times que não pensou no assassinato de Sherry nas semanas após a prisão do seu amigo Jeremy. Não vou ficar chateado com a vida de outra pessoa. Só me preocupo comigo primeiro. Não vou perder o sono com os problemas de outra pessoa. Ele teria dito ao jornal que a atenção dada ao caso tornou mais fácil para ele conquistar mulheres. Jeremy Stromer foi inicialmente encarcerado na prisão estadual de Ealing, uma prisão de segurança máxima, onde a maioria dos prisioneiros em Nevada que estão cumprindo prisão perpétua sem liberdade condicional são presos por pelo menos a parte inicial de suas sentenças. Ele foi colocado separado dos outros presos e então ele ficava na sua própria cela em uma sessão especial segura. Em 2023, ele mudou de prisão e agora está em uma de segurança média. Ele apelou de sua condenação algumas vezes. Em 2000, ele retratou sua confissão e acusou seu ex-advogado de defesa de mentir para ele e intimidá-lo a se declarar inocente para encobrir seu mau entendimento da lei de Nevada. Os novos advogados de Jeremy também sugeriram que Leslie, o antigo advogado, queria que ele se declarasse culpado porque os pais dele não tinham condições de pagar suas taxas adicionais se ele fosse a um julgamento. Leslie negou todas as alegações e o seu pedido foi negado. Em 2001, a Suprema Corte de Nevada rejeitou um apelo de Jeremy para retirar sua declaração de culpa. Em janeiro de 2006, ele perdeu uma tentativa do Tribunal Federal de rever o seu caso. Em 31 de maio de 2018, foi feito um pedido de liberdade condicional com base nas decisões da Suprema Corte de 2012 e 2016 de que menores deveriam ter uma chance de liberdade condicional. Seu pedido, mais uma vez, foi negado. Apesar de ser vítima de um crime tão brutal, Sherry deixou um impacto duradouro e forte no estado de Nevada. Em 2000, Nevada aprovou a lei Sherry-Everson Bill que exige que as pessoas denunciem as autoridades quando tiverem suspeita razoável de que um menor está sendo abusado. A Califórnia também ficou sabendo dos projetos de lei de Sherry e decidiu aprovar a mesma lei que exige que as pessoas notifiquem as autoridades se testemunharem um abuso, um assassinato ou um ato obsceno e lascivo contra uma criança. No ano 2000, Leroy Iverson, o pai da Sherry, morreu aos 60 anos. Ele morreu devido a complicações da diabetes. Ele estava em péssimo estado já há vários anos, mas a sua saúde piorou muito depois que Sherry morreu, disse o advogado dele. O homem foi muito criticado porque ele estava jogando e deixou a criança em um fliperama sob os cuidados de seu irmão que tinha apenas 14 anos. Leroy era muito próximo de Sherry's, disse o advogado. Esse era um homem que lavava e passava a roupa da filha, a levava para a escola, lia para ela. Ela era a vida dele. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível envolvendo uma criança que tinha apenas 7 anos e também o seu assassino tinha 18, jovem também. Realmente um caso horrível, mas que bom que a polícia conseguiu resolver esse caso. A gente viu que o pai dela foi muito criticado porque ele não estava cuidando dela naquele momento. Então, infelizmente, é um caso muito triste, mas a gente fica um pouco mais aliviado porque foi um caso resolvido. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Urmão Bem e até o próximo.